Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Hoje nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Itajubá, conversando com o Joaquim Bento, ele que é Secretário de Obras daqui de Itajubá. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os espectadores da TV Itajubá. Bento, é o seguinte, eu gostaria de saber sobre a revitalização da praça. De fato, já foi concluída, tem alguns ajustes, como que é? A revitalização da praça, eu diria que hoje está, finalmente, com uns 98% concluída. Tem alguns detalhes que são alguns ajustes que se buscou para melhor, como, por exemplo, a colocação do ar-condicionado nos banheiros. Então, os banheiros, isso que ajuda, são ideias que o nosso prefeito foi trazendo para a cidade, para a praça em especial. É uma praça que, em seu início da obra, houve uma polêmica muito grande, aqueles mais conservadores. Mas, é muito gratificante, e a gente vê o quanto o nosso prefeito estava no caminho certo, porque muitos daqueles que, por algum motivo, não concordaram, hoje já vieram parabenizar a essa iniciativa, a essa grande iniciativa do nosso prefeito, no sentido de mudar essa história da cidade de Itajubá. O que se conseguiu com isso, o resultado é que é muito satisfatório. Hoje a gente percebe a família, a família voltando para a praça. As crianças, os pais, as pessoas idosas, todos frequentando a praça como um lugar alegre, um lugar da família. E esse resgate é o que o nosso prefeito queria, que antes a praça não era, infelizmente, não estava sendo bem frequentada. E isso conseguiu se resgatar com uma praça, com uma beleza ímpar. Eu conheço poucas praças com uma beleza tão avivada, com aquelas flores, com uma fonte, essa escolha de uma fonte musical. Então, são ideias muito acertadas que o prefeito trouxe, aquilo que ele conhece em toda a sua história de vida, e trouxe esse bom exemplo, essa boa iniciativa e esse desejo de fazer a diferença para Itajubá, e isso que a população toda merece. E é o que a gente vai estar sempre empenhando em todas as atividades que a gente desenvolver, de trazer o melhor para toda a população. E com toda essa melhoria na praça, você poderia nos informar, sim, houve também um reforço da questão da segurança, porque a gente percebe pelas mídias que, claro, de fato, houve a volta da família, né, de ver como que a praça está cheia, mas algumas pessoas que ainda insistem em denegrir esse patrimônio, né, como que está sendo encarado isso? Hoje já temos um sistema de monitoramento através de câmeras, houve um incremento do efetivo da Guarda Municipal, também a Polícia Militar, no sentido de estar constantemente fazendo as rondas nos locais, mas já teve pequenos furtos, furtos de torneiros, que foram logo identificados através do sistema de monitoramento de câmeras, infelizmente uma pessoa com os problemas do usuário e tudo, e a gente conseguiu identificar essa pessoa, mas são poucos, ainda bem, né, que as pessoas, Itajubá tem um alto IDH, né, um alto índice de desenvolvimento humano, que isso é melhor, não precisa de ter cercas nas flores, as pessoas por si só já têm essa educação, esse respeito de aquilo que é belo, de ajudar a cuidar. Então, é muito bom isso, e acho que todo cidadão ajuda a olhar nesse aspecto, né, o vandalismo e tudo, que é coisa que tem aquela teoria da janela, da vidraça quebrada, né, se você vê uma vidraça toda quebrada, só a tendência é jogar mais uma pedra. Quando você vê ela toda bem conservada e cuidada, a tendência também é querer preservar, e é isso que a gente quer, ter uma praça sempre bonita, agradável para toda a família e sei que todo mundo vai contribuir para a sua manutenção e melhorar ainda mais o seu embelezamento. Certo. Uma outra questão que eu queria conversar com o senhor é sobre a revitalização da Rua Nova, né, que eu lembro que no começo da reforma da praça, da revitalização da praça, foi colocada uma placa avisando da revitalização da Rua Nova. Eu gostaria de saber se já tem previsão do início dessa revitalização, como que é? Já houve uma licitação no sentido da alteração de se colocar a rede de tensão elétrica subterrânea. Tem várias intervenções a serem feitas e eu preferi... Houve muitas surpresas no decorrer da obra do calçadão, em função de várias redes de drenagem ou de fiações que não havia cadastro. Então, eu ia recorrer ao gestor daquele cabeamento, seja ele telefônico, de fibra ótica, de redes também, de água, esgoto, que eram muito antigas, então não tinha um cadastro preciso. A pessoa não saberia dizer ao certo onde que eu ia encontrar para eu poder fazer intervenção com máquinas, sem correr o risco de fazer a ruptura dessas redes. E a mesma coisa, por uma questão assim, não poderia dizer que é um preciosismo, mas é uma necessidade a gente cadastrar e identificar melhor. Se for o caso, lançando mão de tecnologias inovativas, como é o caso de ultrassom, para as vias, para a identificação de redes, cabeamentos, que é isso que a gente vai estar fazendo, para minimizar o risco de um impacto que seria a ruptura durante a execução da obra, de um cabeamento, de uma rede de esgoto, de um cabo de fibra ótica. Então, a gente vai fazer um diagnóstico mais apurado para minimizar esse risco de comprometer, em algum momento, o fornecimento de energia, ou de telefonia, ou de internet para toda a região e lojas no local. Então, a gente tem um plano que a gente está lapidando ele ainda mais, para que a obra seja mais curta e a sua viabilidade não seja comprometida em função de alguma coisa que a gente, porventura, não tenha previsto. Certo. E agora, com a construção dessa usina de asfalto, a previsão de mais vias serem asfaltadas, como que é? A Prefeitura fez a aquisição, através do programa BDMG-MAC, que está fazendo toda a diferença da cidade, porque deu uma autossuficiência na Prefeitura, no que diz respeito aos equipamentos. A gente começou a reduzir. Isso foi uma economia direta no custo dispensado todo mês, com a alocação de equipamentos. Quer dizer, a gente passou a ter equipamentos próprios. Estamos tendo um critério diferenciado, ou aquilo que se exige no padrão, com relação a seguir todos os catálogos do fabricante, respeitando as horas a serem trabalhadas, de fazer as manutenções preventivas. Então, estamos investindo muito em manutenções preventivas, para evitar a corretiva, que ela é mais onerosa. De forma a gente manter o equipamento, sempre em perfeitas condições de uso. E a questão, falando de um equipamento de modo geral, que são as marcas, Patrol, Retro e todas as outras, que dão suporte na implantação de estradas e melhoramento também das vias. Quanto à usina, a gente tem duas usinas, uma móvel e uma fixa. A móvel já está em uso, temos utilizado mais na aplicação de lama asfáltica. É como se fosse um, eu vou falar grosso modo aqui, um asfalto diluído, na qual a gente aplica com uma emoção apropriada, que ao passar das horas, ela vem a secar, e você já pode liberar, por exemplo, no intervalo de prazo curto. Dá um maior conforto. Em alguns locais, a gente fez experimento de lançar, como foi o caso, muitas pessoas podem ver aqui na cidade, na rua Felipe Jacó, que ela está servindo ali como perfilamento. O que é que é isso? Eu vou eliminar irregularidades e consolidar uma base para depois eu vir com material, com uma acabadora, aplicando um asfalto definitivo, que é o caso da usina que a gente tem em implantação. Nossa usina já está toda pronta, esperando simples mudança do transformador, que tem uma de menor tensão. Como ela tem motores de grandes proporções, é necessário adequar. E a gente está dentro do prazo da SEMIG, da sua substituição, que já foi solicitada previamente. E eu acredito que nos próximos dias já devem estar tomando essa providência da mudança do transformador. E a gente vem a poder utilizar a usina de asfalto, com acabadora, todos os equipamentos que a gente... A Prefeitura se aparelhou no sentido de fazer esse atendimento de pavimentação asfáltica, de lama asfáltica. Já aplicamos a lama asfáltica em alguns bairros, como é o caso lá do Anhumas, também no Juru, e alguns experimentos aqui urbanos. E a nossa intenção é gradativamente a gente ir pavimentando mais e mais estradas rurais e urbanas, melhorando ainda mais o conforto e a segurança do trânsito para toda a população. Legenda Adriana Zanotto